A reunião do Legislativo, que aconteceu na tarde desta terça-feira, foi marcada por diversos pronunciamentos. O vereador Paulo Soares anunciou que amanhã, 25 de novembro, haverá eleição para presidente da Câmara de Vereadores de Itabeira. Mais amanhã, às 8 horas, porque nós estamos aqui, com a eleição, com a eleição, com a presidente, com a mesa diretora, com o ano de 2016. Em seguida, representantes do Complexo Vale Itabeira apresentaram a todos como é feito o monitoramento das barragens em nossa cidade. Desde que a gente teve o acontecimento lá em Mariana, no dia 5 de novembro, nós temos recebido algumas solicitações, tanto de informações quanto de apresentações. Iniciamos, na semana passada, a primeira apresentação foi feita no Podema. E a apresentação que nós queremos fazer aqui hoje, ela é a mesma apresentação que foi feita lá no Podema. Então, peço aí, se alguém tiver participado lá, que tenha paciência de ouvir novamente, mas eu acho que esse tema é de extremamente, de extrema importância para todos nós. E esperamos, né, sair daqui hoje com um entendimento claro a respeito de como que está a situação de segurança das barragens aqui de Itabeira. Vocês vão ver, são 27 estruturas. Dessas 27 estruturas, nós vamos abordar aqui as 5 principais, que são as grandes estruturas que a gente vê aí em toda a cidade. Mas, para falar com mais propriedade e com mais detalhes, nada melhor do que o nosso povo quer. Então, eu gostaria de convidar aqui o Joaquim Torreira, gerente executivo. Depois da tragédia de devastação no distrito de Bento Rodrigues, pelo rompimento das barragens, a população de nossa cidade ficou assustada. Com isso, em solicitação do presidente da Câmara, a Vale se prontificou em sanar as dúvidas e tranquilizar a todos. Eu gostaria de tranquilizá-los, né, vocês vão sair daqui mais tranquilos na nossa apresentação. Mas, após o acontecimento em Mariana, a Vale fez uma vistoria extra de todas as suas barragens. E, nesta, nós atestamos aquilo que as inspeções periódicas já viram de Moçã. As barragens de Itabeira, como as outras, elas estão em perfeitas condições e nada de alopal foi detectado. Com análises técnicas através de slides, os presentes puderam conhecer um pouco mais do que é uma barragem. Os pontos importantes como fundação, drenagem interna, aterro maciço, entre outros. E os tipos de controles operacionais realizados nelas. O engenheiro esclareceu também sobre o plano de alerta. A barragem é qualquer estrutura civil para conter água ou sedimentos. Então, de uma maneira assim, embora é barragem desde um tanque para a criação de peixe, até uma barragem de uma superintelétrica. Poxa vida, não significa nada, né. Como as estruturas são tão diferentes, né, de portes tão diferentes, né. Mas é isso. E a mineração? Por que ela tem uma barragem? O processo de minerar, a gente retira dois componentes da mina. Um componente que não tem valor econômico, ou seja, não tem um mineral de merda, onde se extrai o metal. Esse componente é tirado de maneira sólida e empilhada. Isso a gente chama pilha de estéril. Esse processo a gente vem aí no alto do Cauê, né, estamos reconstruindo aí uma parte da mina, que é um empilhamento, muito exclusivamente. Já o mineral minério, a rocha que eu contei, é retirado e no padelário, hoje, quase nenhuma das minas possuem pureza total desse mineral. Isso é uma pureza que permite ser comercializada. Então, eu tenho que passar por um processo de concentração. Tem que se retirar aquilo que não é desejado vender e concentrar e produzir um produto de alto teor, no caso, o nosso inferno. Ao retirar esse material, ele sai de uma forma úmida, é um processo úmido, e ele sai com uma forma de poupa, e ele precisa ser contido numa estrutura. Então, são as barragens de rejeitos. Os rejeitos são essas saídas pequenas das plantas. Eu acho que esse aviso não seria um acidente. Eu acho que seria um plano de comunicação, um plano de reacertamento, relocação das pessoas. Não é um caso de estaminho. Mas, se as pessoas sentirem que é mais seguro que uma sirena, aonde que é aplicado sirenes? Nos Estados Unidos é muito comum. Tornado, ele consegue ser detectado ou alertado com duas horas de antecedência. Com isso, pode-se dizer que podemos ficar tranquilos. Os trabalhos da mineradora para manter as barragens seguras são realizadas constantemente, pensando sempre na segurança e tranquilidade de todos os moradores. Lembramos que as reuniões da Câmara de Vereadores de Itabira acontecem todas as terças-feiras, às 14 horas. Participe!